Quando, o que você acha que é, para a gente explicar ao pessoal, estudar, né? Que tem que ter repetição, tem que ter... Tem que ter a repetição. Acertou, para. Exato. Eu acho que são os caras mais insistentes também. Eu acho que isso é uma coisa, é uma vantagem, né? Até comentei que ele estava com o meu tio lá, o meu tio comentou. Ele falou de uma forma que é um adendo. A professora de português minha era a mulher dele, a minha tia. Até hoje eu não esqueço as principais preposições, cara. É engraçado, há antes, há após, com, contra. Desde durante a noite, prepara para a gente ter por 100 sobre 100. É uma coisa que a gente pensa... Gravou. Não grava. É impressionante, porque eles faziam um mecanismo de você tem que aprender, você tem que entender. Agora tem que usar isso. Não é só decorar, né? É, decorou, mas agora tem que saber usar isso. E no estudo do violino, o que mais falta é a gente saber o porquê a gente está fazendo o estudo. Porquê a gente está fazendo um estudo de arco, um estudo de mão esquerda. O quanto é importante a respiração. O quanto é importante tanta coisa que são coisas que a gente olha e fala... Não é tão importante, mas é fundamental. E fundamental é você ter... Ah, eu vou jogar futebol. Eu preciso ter domínio de bola. Eu preciso ter uma ideia de como é jogar futebol. Eu não posso chegar e falar... Amanhã vou ser profissional. Todo mundo tem essa ideia assim de... Poxa, eu consigo. Mas as coisas vão gradativamente melhorando, né? Sim. E essa coisa de gradativo que é onde mais pega, né? Porque é como você... Por exemplo, eu, né? Vou emagrecer. É uma coisa gradativa. Ah, eu vou fazer um exercício. Gradualmente você vai progredindo, progredindo. Ah, eu vou começar a investir, né? Agora está na moda. Senão não é sustentável, né? Não é sustentável. Então é uma coisa também que... Você não vai virar o Heifetz, virar um cara que toca super bem amanhã. Não. É progressivamente. É uma coisa que... Tempo, né? O fator tempo é importante. O tempo vai mostrar para você se você está no caminho certo ou não. Mas assim, essa coisa de o estudar bem, o estudar mal, ela tem um fio muito sutil. Porque a gente normalmente cai na armadilha de tocar e não estudar, né? Porque é prazeroso ficar tocando. Exato. É muito gostoso. É gostoso. Ontem me perguntaram... O que você acerta, o que você já vai bem, você fica.